A última edição de 2014 do Flashback do Julhão, o flashback mais divertido da região, trouxe como convidado especial o DJ Alan Broadcast. A pista do Clube do Bosque ferveu com clássicos dos anos 70, 80, 90 e 2000. Chegar aqui e ver casa cheia, poxa, é muito legal, é uma satisfação enorme saber que esse público acredita no trabalho e sabe que vai vir pra cá e curtir uma noite muito agradável, muito legal. Essa é a minha primeira vez em estar tocando aqui com o Julhão, estou agradecendo o convite. Cara, é uma vibe total isso daqui, é muito gratificante. O alto verão Fashion Way chegou arrasando e cheio de atitude, cores, texturas e muito estilo. O coquetel agitou blogueiras e fashionistas de plantão, evento de moda com comando de Nani Guedes e seu irmão David. Meus clientes são os clientes assim, que a gente preserva muito, eu gosto muito de sempre agradar eles. Nós fizemos isso em comemoração ao final de ano, aos clientes que passaram o ano todo com a gente, frequente, fazendo um trabalho legal. A gente sempre busca algo diferente para o cliente, então assim, foi um coquetel de alta coleção, mas sim para agradar a todos. Porque assim, todos são muito especial e moram muito no nosso coração. A aposta nossa do verão é muita estamparia, vindo junto com os florais, que é a tendência e nunca cai de moda. E é uma mistura muito grande de crochê e muita renda. Então a gente fez um mix total e trouxe tudo isso para cá e para mostrar um pouquinho para vocês. A fashion way sempre arrasa nas coleções. A Nani e o David sabem escolher super bem as peças, eu sempre fico encantada toda vez que eu venho aqui. Para a gente, o que você viu de tons, de texturas que você pode destacar? Olha o floral sempre, o listrado está de volta agora, né? E eu vi bastante vestido longo, com detalhes embaixo, transparência. Está lindo, a coleção está muito linda e vai usar bastante essas peças. Inspirados pelo clima de Natal, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Americana, o primeiro Americana Food Truck Festival foi um sucesso. Milhares de pessoas prestigiaram o evento realizado no estacionamento do supermercado São Vicente, Avenida Silos, com a presença de mais de 20 trucks, trazendo pratos tradicionais da cozinha brasileira e mundial. O evento, idealizado por Tiago Barreto e Pedro Espadaro, ainda arrecadou alimentos e brinquedos para famílias carentes. Uma surpresa, a gente estava esperando 2, 3 mil pessoas, já passaram 5 mil pessoas por aqui hoje. Era um sonho para a gente trazer esse evento para a Americana, já é sucesso em São Paulo, é sucesso fora do Brasil. E trazer o primeiro evento para a Americana para a gente foi um sonho realizado hoje. A gente pode dizer que é o primeiro de muitos que virão por aí. Com certeza, o projeto para o ano que vem é já entrar na agenda no primeiro semestre aqui na Americana e tem mais quatro cidades da região também que a gente está levando o evento para quem quiser curtir com a gente. Uma experiência muito boa para mim, é a primeira vez que eu tenho uma experiência de servir para bastante pessoas. Graças a Deus minha mãe está aqui me ajudando, eu tive a estrutura do buffet para poder me ajudar. Mas está sendo muito gratificante poder servir o pessoal, muitos amigos vieram aqui e é isso aí. Fala para a gente qual está sendo a especialidade aqui dos hambúrgueres, qual é a sua aposta? A nossa especialidade para mim é o de cordeiro, que é um lanche que a gente vem trabalhando muito. A gente trabalhou muito bem no cardápio, pensamos muito bem no que ia combinar com ele. E é o que está saindo bastante hoje. Também temos de carpaccio, que para mim é o carro-chefe da casa. Bianca, como que está sendo participar desse primeiro food truck aqui de Americana? Aqui a gente vê sucesso total, né? Ah, a gente está super honrado, eu fiquei super feliz pelo convite. Na verdade foi uma proposta que me pegou um pouco de surpresa. A produtora me chamou, na verdade meu irmão entrou com a hamburgueria, com o street. E aí a produtora falou, Bianca, você tem doce? Entra também, vai ser uma super proposta. Eu falei, ah, eu vou entrar, vou assistir um evento na cidade. E surpreendeu a todos o evento de sucesso. Estou muito feliz e quero participar dos próximos aí agora. Vou pedir para mostrar aqui, olha esses docinhos gourmets aqui de deixarem com água na boca. Fala para a gente, tudo é delicioso, mas qual que é o carro-chefe? Olha, o carro-chefe tem sido a tacinha de bolo de cenoura com brigadeiro belga. E o gatô de Nutella com banana. Porque o pessoal vai sempre com chocolate, né? E o tiramisu de figo, por incrível que me pareça, que eu achei que não fosse, está sendo um super sucesso também. Porque acho que é diferente, as pessoas querem um instrumental diferente. Então o pessoal está gostando. O pessoal está gostando. André, como que está sendo participado desse primeiro Ford Truck aqui de Americana? E que a gente percebe que a maior fila é aqui da coxinha, né? É um prazer estar aqui, trazer o meu produto para cá. Poder mostrar para o pessoal um pouco do nosso trabalho. É uma região que interessa bastante. O pessoal recebeu a gente muito bem. E o resultado está aí na fila. Está todo mundo esperando a coxinha. A gente está sendo bastante elogiado e a gente fica muito feliz de estar aqui. A gente está vendo aqui que tem um cardápio bem variado. Isso, a gente está com quatro sabores de coxinha hoje, dois sabores da salgada e dois sabores da coxinha doce, que é uma novidade que a gente tem. A coxinha doce é a massa de churros e as outras tradicionais mesmo. A gente vende a coxinha no copo e eu acho que esse é o diferencial. A gente traz, além da qualidade do produto, uma forma diferente de vender a coxinha no copo, que é uma forma bacana. O pessoal aceita legal, né? Uma forma muito boa. Realmente está sendo muito bom. Eu acho que o pessoal nem esperava tudo isso, né? Porque a divulgação foi só pelas redes sociais. Mas o evento está sendo um sucesso. Muito bom, né? É muito diferente. Então, traz junto ao pessoal. Ah, é muito bom, né? É um evento também, das pessoas poderem se encontrar, comer coisas gostosas, provar sabores diferentes, né? Está sendo muito bom. Eu estou adorando. Apesar de estar cheio, né? A gente com criança, família, mas faz parte, né? Muito bom mesmo. Música O canal Tudo Up é o canal 26 da NET Cidade. Fique ligado, porque aqui no Tudo Up tem muito mais audiência. Depois do intervalo, cultura e lazer. E também descubra qual o vídeo mais pesquisado do YouTube. Já, já. Música 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 Música